Bom dia pessoal Eu fiz um modelo Esse modelo aqui é onde vai lá no chão Deixa eu mostrar aqui para vocês Aí na hora de eu colocar lá Eu coloco esse lado aqui para dentro Certo? E esse lado aqui de fora Aí vai ser assim Aí os furos vão bater Todos estão marcados Certo? Aí aqui tem que virar Lá estava aqui para fora Vai aqui Certo? Aí esse lado aqui é o lado do piso Para isso aqui Aí eu coloco ele Coloco lá no chão Vamos pôr aqui embaixo do chão Aqui Aqui a parte de fora Aí o furo aí Aí vai dar certo Esse furo E aqui Aqui vai entrar a agulha Vai entrar 10 cm aí E aqui No piso lá 5 cm Só para ele trava Aí Aí aqui pessoal Aqui eu fiz um sistema Aqui ó Que aqui Aqui é uma agulha Parafusada aqui ó Feito rosca né Tipo essa daqui ó Uma agulha dessa Aqui nessa cabeça Aqui tem um parafuso Soberba também Para puxar aqui Certo? Para puxar aí E aqui ó Aqui eu fiz outro furo Vai fazendo rosca Certo? Aqui ó A máquina entra aqui ó Fazendo rosca Aí eu fiz a rosca até aqui ó Para poder entrar lá na frente Que depois eu vou colocar um Um pino aqui Travando né Entrando aqui 5 cm aqui ó Tipo assim Eu usei essa máquina né Essa daqui é uma chave Aí ó Uma chave Esse lado aqui ó Chave de impacto né Olha aí Olha aí Aqui você pode ver Que ela não está nem Nem fazendo barulho Que eu passei graxa né Graxa não Vaselina né Vaselina industrial Para ficar macio aqui ó Só para ela entrar e fazer a rosca Certo? Para ver que eu estou Mandando com a mão aqui ó É só para travar mesmo Aí Aí O que que eu fiz? Porque aqui depois eu vou ter que cavilhar né Aí eu vou ter que cavilhar Deixa eu tirar aqui Nossa A rosca tá grande Deixa eu ir aqui ó Aí eu fiz esse pino Aí esse pino vai entrar aí ó Se eu quiser tirar ele Com a chave de fenda eu tiro Porque aqui ó Vou te mostrar Mostrar para vocês Deixa eu ver se eu acho que tem a chave de fenda aqui Nossa Pera aí pessoal Eu coloquei dentro da minha borsaca E essa minha borsaca aqui É cheia de coisa Aqui tem de tudo aqui Vai ser difícil achar Olha como é que tá Mas é isso aí pessoal E aqui ela Ela entra fácil também Tá Ela entra fácil aí ó Não é difícil não Aí eu coloco essa rosca Aí se eu precisar tirar Eu já fiz esse rasgo aqui ó Pra chave de fenda Né Aí ele sai Beleza Aqui é como se fosse um pino né Um pino Pra ele não abrir Não sair fora Porque aqui tem parafuso aqui Parafuso ali E esse pino aqui travando Pra não ir pra lá e nem pra cá Beleza pessoal É isso aí Eu vou achar A chave de fenda aqui Eu coloco na maquininha E dou a continuação Beleza Até já Vou dar uma pausada O pessoal Aí ó Aqui tá a máquina Com a chave de fenda Eu fiz esse rasguinho aqui pra isso ó Certo Agora eu vou apertar Deixa eu Venha bem no centro aqui Porque essa máquina aqui é violenta Você é bem na manha Aí pessoal Tá pinado Se eu precisar tirar Certo É isso aí Opa É isso aí É isso aí Que eu queria mostrar pra vocês aí Agora eu vou dar sequência Né Eu vou Eu vou furar essa peça aqui Pra poder Essa daqui Aí aqui é a parede Né Aí aqui continua a outra Pra depois dar sequência aí Beleza pessoal Deixa eu dar uma mostrada aqui Pra finalizar Que pra mim hoje também Já tô parando Já tá tudo pronto Olha aí como é que tá Tudo certinho Tudo na medida Agora é só É só ajeitar essas ferramentas Olha a bagunça Não tem jeito Ajeitar essas ferramentas aí E amanhã continuar Valeu pessoal Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau